Fala galerinha gigante na voz, passando aqui para deixar um convite para você que ainda não conhece o canal gigante futebol clube que ainda não conhece os meus outros projetos como o canal Rivalidade Carioca, que o link está aqui na descrição se você não é inscrito em nenhum dos dois canais, está esperando o que? acompanha a gente, os nossos trabalhos, sempre tem a galera na bancada maneira, tem aquela resenha responsa sempre temos ali também uma resenha às 16 horas, todos os dias de segunda a sexta-feira e você é meu convidado, então não perde essa oportunidade, se inscreve no canal, já deixa o seu like, manda a sua mensagem sempre vai ter uma programação aqui, algo programado aqui na listagem então segue nós aí galera, dá essa moral grandão e vem comigo que no caminho eu te explico é o gigante na voz, a tropa do gigante está na pista, venha se alistar agora, aliste-se na tropa do gigante e venha fazer parte dessa grande resenha aí, da tropa do gigante Flamengo tamo junto, um forte abraço e fui!